Minecraft Up! Cara, você quer um Minecraft muito, mas muito, mas muito mais barato de verdade? Mano, vai na Minecraft Up, lembrando cara, que já tem 50% de desconto Se você botar o GOTEM10, que é o meu cupom de desconto, vai ficar mais barato ainda E mano, então acessa a descrição, pega o Minecraft e ainda por cima você pode pegar o Minecraft com o VIP no maior servidor do mundo Cara, não perca tempo, usa o cupom de desconto GOTEM10 e mano, manda pra nós, compra esse Minecraft, bora que bora! E aí, ô pai, por que a gente tá indo tanto encontrar esse, como é que é? Cacaroço? Cacaroto Cacaroço Cacaroto Começou por aí que você errou, é Cacaroço, tá bom? Cacaroto Quem que é esse cara? Explica pelo menos É, ele é um cara que eu não gosto Hum, tá, mas por que que você não gosta dele? Porque eu não gosto Ah, tá, certeza que é porque ele ficou chorando no seu berço e te deixou com dor de cabeça, com certeza Dá pra calar a boca aí? E mais uma coisa, outra coisa, pai, você não tem nem o poder da minha mãe, tá bom? A que eu? É, a que eu mesmo Você acha mesmo que eu não tenho? Você consegue lutar pelo menos contra mim? Nem contra mim você consegue, tá bom? Só pra começar, tá bom? Eu tô falando que eu consigo Então mostra aí o seu Super Saiyajin lendário, quero só ver se você consegue Você vai ver então, rapaz Consegue nada Vou te mostrar que eu tenho esse poder ainda Ah, então mostra Você tá tão velho que nem consegue mais Que que eu disse? É, rapaz Não deu certo Isso daí é Super Saiyajin lendário? Deixa eu te mostrar Calma aí Calma aí, o que? Tem até alguma coisa errada nisso aqui, gente Não, 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 você é fraco mesmo, de verdade Tem alguma coisa errada aqui Uhum, eu sei me transformar em Super Saiyajin lendário Ah é? É Eu vou ver agora Então vai Esse cabelo tá horrível, meu Deus do céu Ah é, olha aí Você tem que respeitar seu pai, moleque Ah é? Então olha isso Aprende com o cara mais poderoso É Do universo Hum Hum Universo nada Sou mais sorte que você, rapaz Então eu virei Super Saiyajin 3 Ou esse é o Super Saiyajin 3, seu Ah é? É Não vomita Ai, ai, ai Eu vou ter que brincar Eu sou Sabe quantos anos eu tenho? Eu não sei Então, olha só Eu vou mostrar pra você o que é um Super Saiyajin 3 De verdade Ah Super Saiyajin 3 Lendário Vamos testar nossa força então Pra ver quem é mais forte Tá bom então Ah, vamos lá então Ah Começou por aí Hum Eu acho que você não aguenta Acho que é melhor você ter alguma semente do Deus, hein Então pode me dar algumas também Que eu aceito, viu Toma Começou que você já começou mais lento que eu, hein pai O que é isso? Você não é o Broly? O grande Super Saiyajin lendário? Você tá meio que acendo, garoto Eu acho que eu vou trocar você pelo Freezer Eu prefiro que o meu pai seja o Freezer Não fala isso Falo sim Quer ver? Toma aí, ó Achei fácil, hein, por enquanto Toma Essa daqui Broly Toma É Então toma essa Qual? Nossa, quebrou a árvore A culpa não é minha se você mexeu Ah, tá, tá Vamos logo ver o Cacaroço lá então Cacaroto Cacaroço Cacaroto Cacaroço Nossa, eu vou ser enjoado, viu Tá, e, bom Eu já percebi que você é mais forte, mais fraco Que a nossa mãe, né E essa é a casa do Cacaroço? Eu acho que é Então eu vou pegar pra mim Uma casa bonita É, então Acho que eu vou roubar, hein E por que que a gente tá Eu queria muito que a gente tivesse no Planeta Vedita Cara, é bem mais legal Do que Se bem que o Planeta Vedita, né Não tá também aquelas coisas Disseram que foi explodido E eu nem me lembro disso Ah, é porque eu nem tinha nascido É verdade Ah, você é burro, hein Ah, burro? Hum Então você sabe fazer Algum poder, tipo Alguma foice de aqui Consigo, rapaz Hum, quero chover então Então tá, ó Mas tá chovendo Que que é isso aqui? É, então Começou a chover aqui O meu poder O meu poder faz a chuva parar Duvida? Duvido Ah, é? Você duvida? Hum, que estranho Você tá muito estranho esses dias, viu O meu poder é de mais de oito mil Que isso? Você fez uma foice rosa? É, uai Ah, foice lendária Foice não A espada lendária De que lendária? Toma! Você não precisa fazer isso, garoto Ah, óbvio que eu preciso E quer ver mais uma coisa? Quer saber da real? Foice lendária Ah, é? Essa aqui Ah, não é lendária Não, mas é do legal Não, rosa Beleza Vamos ver se você realmente É mais forte que a minha mãe Opa Hum, tá difícil de me acertar aí? Tá difícil? Tá difícil? Mais ou menos, viu Ah, então você vai tomar essa aqui, ó Toma, toma, toma Toma, toma, toma Hum, tomou, hein Tomou, hein De verdade Acho que você não É, meu amor Você tá dando problema, viu Ah, é? Então é porque você não viu A minha nova transformação Super Saiyajin Deus lendário Tá bom? Tá provado que eu sou mais forte que você? Não, eu sou mais forte Nunca Olha, eu vou encontrar o Freezer, tá? Tô indo embora O Freezer Volta aqui, garoto O Freezer é bem mais forte que você Eu quero que ele seja meu pai Porque aí eu posso lutar contra ele O quê, garoto? Sou mais forte que o Freezer Então será que o Cacaroço é mais forte que você? Eu acabo com esse Cacaroto E é Cacaroto, não Cacaroço Não é Cacaroço, não É Cacaroço, rapá Não sei o que você tá falando isso, garoto Ah, eu vou entrar aqui na casa Será que tem alguém mais forte que eu aqui? Não é impossível Tem que ter alguém mais forte que eu Porque, pelo jeito, não tá difícil, hein Tem casa bonita, hein Eu quero pra mim essa casa aqui Tem um biscoito aqui, garoto Ah, tem um biscoito aqui Tem um biscoito lá Isso daí É biscoito mesmo, hein Já comi, já é meu, é meu Já era É o... Uau Que casa Maneira É minha E o Cacaroço vai ser meu pai a partir de hoje, hein Oi O quê? O primeiro é Cacaroto e eu vou continuar sendo seu pai Cara, você é fraco Eu já disse pra você Eu não sou fraco Então se transforma em Super Saiyan em Deus, então Deus Tá bom, então Ai, ai Isso não é Super Saiyan em Deus Como é que deu erro aqui? Ah, é? Deus, né? Vamos, né? Então olha isso Garoto, o que que acontece com vocês? Tá muito estranho esses dias Eu tô muito poderoso, tá bom? Poderoso Não estranho Eu tô tão poderoso assim Ah, minha mãe me treinou Ela falou assim Ah, vamos treinar com a Califla Eu fui treinado Não era que eu conseguia virar Super Saiyan Azul, tá bom? Só pra começar Por que a gente não treinou comigo? Porque você é fraco E velho Com um ataque só Eu destruo todo o seu poder Ai, garoto Você tinha que ter treinado comigo Que você ia ficar mais forte ainda Por que você tá rindo aí? Tá brincadeira comigo? Brincadeira? Eu tô rindo aqui por acaso? Ah é? Então olha este poder Ai, ai Tô falando Se você Treinava comigo Você ia conseguir uma transformação nova Que ninguém tem Qual? Super Saiyan 5? Talvez Mas nem existe? Você não sabe? Sei E cadê o Kakarot? Se eu quero acabar com ele de uma vez É que você não vai dar conta Eu vou dar conta sozinho ainda Não vou nem precisar sua ajuda Ai, ai Eu duvido até que você consiga virar o Osaru Só pra começar, tá bom? O Osaru já é difícil pra você Imagina se transformar em Super Saiyan De nível Blue Full Power Você é muito fraco, cara Tem que aprender comigo Tá tendo que aprender comigo Vou ter que te dar umas aulas Quer ver? Um soco Eu derrubo você Toma Ih, tô mais forte do que eu pensava É, viu? Tô falando que eu sou forte Ah, bom Tô achando melhor Eu ir treinar Com a Grande Kale Porque minha mãe Além de Você vai treinar comigo Não, além de minha mãe ser mais bonita que você É só isso mesmo É mais bonita que você Então eu tô indo Ah Tive uma ideia melhor Eu tô indo até O espaço Treinar Com o Freeza Com certeza Ele vai me ensinar Virar um Monstro dourado Igual ele consegue lá E vou ficar bem mais poderoso Que você, cara Você vai ver E outra Você vai ter que vender a areia na praia Não vou, não Quer ver? Kame 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 Calma, só um minuto Kame 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 Afraid É, que isso? Tô indo treinar com o Freeza Tchau, cara Você é muito fraco Eu vou treinar Com o Grande Freeza E vou me tornar O Imperador Do Universo E também O Deus da Destruição Do Universo 7 Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri